Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui em Guarapari e eu entrei nessa loja, gente, eu tô fazendo questão aqui de mostrar no blog porque eu tô apaixonada pelas peças. O nome dessa loja é Decorarte. Se vocês virem agora a Pari, gente, olha, aqui é paradinha obrigatória, principalmente se você tá fazendo decoração de sua casa. Gente, eu vou entrar aqui e eu vou mostrar pra vocês. Oi, olha só, tô mostrando aqui, gente. Pode vir, pode vir, pode vir, vem aqui, pode vir aqui, ó. Fala um pouquinho dessa loja. Decorarte é a loja pra quem tem personalidade e bom gosto. Fica onde? Qual o endereço da sua loja? Ojo da Silva Lima, 386 Centro de Guarapari. Ponto de referência? Em frente à farmácia, pague menos. Olha só, gente, agora... Perto de onde? Perto do Rádio Hotel. Rádio Hotel. Rádio Hotel. Praia de Apreta. Gente, eu vou passar aqui pra vocês verem as peças. Olha, olha isso aqui, gente. Olha. Olha, gente, isso aqui é a porta joia? A pessoa corta tudo, né? Olha que mimo. Deixa eu ver onde... Olha só. Ah, tá aqui. Isso aqui é uma luminária, uma coroa. Tem tudo a ver comigo. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Pera aí. Olha esse porta-retratos. Gente, que riqueza. Não, tem tanta peça quebradinha aqui no vidro, não. Porque isso aqui... Olha isso. Mostra, mostra, mostra. Olha essa peça. Coisa rica. Um vaso em porcelana com detalhamento de soio. Arrasou. E esse móvel aqui? Esse móvel aqui? Uma mesa em madeira com uma tampa espelhada e um vaso floral importado, com flores importadas. E detalhe ali que você colocou aquele espelho ali, mas a pessoa pode tirar aquele espelho também. A opção é você usar a própria tampa e o próprio tampo com detalhe floral. Aqui, ó. Um outro tamanho. Olha aqui, gente. Olha aqui. Lindo. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui. Olha essa bandeja. Eu falei ontem no blog sobre como organizar acessórios, bijuterias, maquiagem, perfume. Olha só. E eu falei da bandeja. Você pode usar. Com kit. Olha que chique. A gente pega um kit legal. Tá vendo, gente? Uma loja. Aí você acha em loja especializada, você encontra uma coisa muito mais chique do que em loja assim de... Tipo loja de... Que vende coisas de casa, quando é assim especializada. Olha, gente, os quadrinhos. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Que lindo. Pra colocar no banheiro. Muito chique. Ah, deixa eu ver. Deixa eu mostrar essa aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto